Olá meu irmão, minha irmã, quero convidar você a participar do festejo de São Francisco das Chagas em Morro do Chapéu do Piauí, de 24 de setembro a 4 de outubro. Neste ano temos uma temática toda especial, pois a nossa igreja matriz completa 100 anos de edificação. O tema do nosso festejo é Francisco vai e restaura a minha igreja. Vamos refletir sobre a importância de ser igreja. O nosso festejo começa dia 24 de setembro, 6 horas da manhã temos a alvorada, em seguida o café partilhado aqui na igreja matriz. Ainda no dia 24 de setembro vamos ter a procissão com o mastro, iniciando às 5 horas da tarde na Praça do Conjunto. Vamos realizar a procissão chegando aqui na igreja matriz, erguei o mastro e em seguida a missa de abertura do festejo de São Francisco das Chagas. Venha participar você e toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Venha viver esse momento da graça de Deus em sua vida. Festejo de São Francisco das Chagas em Morro do Chapéu, de 24 de setembro a 4 de outubro. Venha participar!